Está no Diário Oficial de hoje, já está em vigor o Auxílio Gás. 300 milhões de reais dos impostos que vão ser canalizados para ajudar 5 milhões de famílias que já estão cadastradas nos programas sociais do governo, que são controlados também com troca de informações com a Receita Federal, para saber se a pessoa realmente precisa. É metade do preço de um bujão de gás de 13 quilos, para que possam fazer a comida em casa. Bom, e também está no Diário Oficial, ontem, o início de uma consulta pública do Ministério da Saúde, consultando os pais das crianças brasileiras, para saber o que eles acham de vacinar crianças de 5 a 12 anos. Com essas vacinas aí contra a Covid. As outras já são vacinas comprovadas pelo tempo. Essas ainda não são. O tempo ainda não permitiu. E está lá no site do Ministério da Saúde. www.gov.saúde Deixa eu ver aqui o endereço direitinho para vocês. www.gov.br Esse PT é o que serve para Portugal e para o Brasil. A consulta pública vai até dia 2 agora. Dia 2 de janeiro. Enquanto isso, ontem, numa entrevista coletiva virtual, o executivo da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, fez uma advertência séria. Ele disse, abo aspas, Nenhum país poderá sair da pandemia com doses de reforço. Programas indiscriminados de reforço tendem a prolongar a pandemia em vez de acabá-la, desviando as doses disponíveis para países que já têm altas taxas de vacinação, dando assim ao vírus mais oportunidade de se espalhar e sofrer mutações. Fecha aspas. Além disso, ele disse que não há provas de que reforçar a dose ajude com a variante Omicron, seja eficaz para essa última variante. E eu já explico. Israel está na quarta dose já. Em compensação, países africanos não conseguem a segunda dose. E aí vão surgindo variantes. Inclusive a suplementação de uma vacinação para criança. Ele também se refere a isso. Enfim, é essa consulta aí que os pais darão a última palavra e precisam ser respeitados. Aproveito para lembrar que os pais é que dão educação. Instrução e ensino é que é na escola. Educação é com os pais. É a responsabilidade dos pais. Principalmente assuntos mais delicados, como sexo, religião, ideologia política, cortesia, educação, dizer a verdade, valores morais. Tudo isso é em casa. Bom, e só para lembrar, eu já falei aqui para vocês que as doenças cardíacas no Brasil, neste momento, estão matando de seis a sete vezes mais que a Covid. Agora eu estou vendo os números do ano passado dos Estados Unidos. A Covid está em terceiro lugar em causa de morte. Primeiro lugar, doenças cardíacas. Segundo lugar, câncer. E terceiro lugar, a Covid. Longe. Covid, as doenças cardíacas nos Estados Unidos mataram o dobro da Covid. Eu estou contando isso só para a gente ver a relação entre a realidade e a propaganda. Parece que o coração tem um departamento de propaganda mais fraco que o departamento de propaganda do coronavírus. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silombolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi. Balsas. Fone 35415961. Balsas.